Olá divas e divos, tudo bem com vocês? Com as famílias também? Espero que sim. E hoje retorno no Shopping Voltear Popular na ala das bancas para trazer para vocês as novidades das blusinhas sociais evangélicas que vocês sempre me pedem. Qual é o valor? R$ 25,00 no atacado do P ao GG. O plus sai por R$ 30,00. Vem de varejo e no varejo vocês acrescentem na faixa de R$ 3,00 a R$ 5,00. Blusinhas que vão te levar do trabalho ao lazer. O horário de funcionamento das bancas do Shopping Voltear Popular das duas horas da madrugada até no máximo nove e meia da manhã. Eles não enviam, não colocam em ônibus, mas se vocês precisarem de assessoria chama a assessoria do Divano no Brás, vou deixar o meu contato. Se interessou, já dá um print nesses dois cartões. Foram duas bancas do Voltear Popular e eu sou a Giane do canal Divano no Brás. Vem que é sucesso, tá na moda, tá no Brás.